O governo Temer gastou 20 milhões de reais em propagandas mentirosas para convencer você de que a reforma da Previdência não vai mudar a sua vida. Na TV, mais uma vez, Temer e a Globo mentem descaradamente para o povo. Dizem que a reforma da Previdência é para combater privilégios. Tem muita gente no Brasil que trabalha pouco, ganha muito e se aposenta cedo. Nós estamos cortando privilégios, nós estamos cortando coragem de fazer isso. Mas os verdadeiros privilegiados são essa cambada de corruptos que estão no governo e no Congresso e que querem roubar a nossa aposentadoria. Temer, por exemplo, aposentou aos 55 anos e recebe 45 mil reais. Já o banqueiro Henrique Meirelles, que se aposentou aos 57 anos, recebe 250 mil reais. Volte. Já o banqueiro Henrique Meirelles, que se aposentou aos 57 anos, recebe 250 mil reais. A reforma da Previdência vai prejudicar, sobretudo, as trabalhadoras e os trabalhadores mais pobres. Vejamos porquê. A reforma da Previdência vai instituir a idade mínima para se aposentar, 65 anos para homens e 62 para as mulheres. Isso vai valer a partir de 2020, quando a idade mínima será 55 anos para homens e 52 para mulheres. Mas, a cada dois anos, essa idade mínima vai aumentar em um ano, até chegar em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Com 65 anos e 15 anos de contribuição, dá para se aposentar com apenas 60% do salário que você contribuiu. E, para você ter aposentadoria integral, vai ter que contribuir por 40 anos. Essa reforma mexe com o cálculo do valor das aposentadorias. Quem conseguir se aposentar vai receber bem menos. Servidores públicos também terão idade mínima para se aposentar, 65 anos homens e 62 para as mulheres. Também terão que contribuir para a Previdência por, no mínimo, 25 anos. Aumenta também a idade mínima para os professores se aposentarem, 60 anos para as mulheres e homens. A pensão por morte vai ser reduzida pela metade. Para cada dependente, há um acréscimo de 10%, mas não poderá superar o teto de dois salários mínimos. Contos de fada do governo Temer Outra mentira que contam para você é de que haveria um rombo na Previdência e que todos nós deveríamos nos sacrificar para tirá-la do vermelho. Recentemente, uma CPI aberta no Senado para investigar a Previdência chegou à conclusão que ela não dá prejuízo nenhum. O que existe é o desvio de recursos para o pagamento da dívida pública, corrupções e benefícios às grandes empresas, que não pagam em INSS e já acumulam uma dívida que ultrapassa R$ 450 bilhões. São empresas e bancos como a JBS e o Bradesco. E você sabe por que o governo quer fazer essa reforma? Para economizar R$ 480 bilhões e pagar a dívida pública. E também para permitir que os bancos ganhem muito dinheiro vendendo aposentadorias privadas. Não vamos deixar que roubem a nossa aposentadoria. Fora todos eles!